Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é Celso Moreira. Eu estou fazendo uma live, essa live aqui hoje, com o patrocínio da Memorial da Vale, Minas Gerais, e vou tocar aqui para você só composições minhas, arranjos para violão, música instrumental, com os arranjos só para violão, e as composições são todas minhas. Espero que vocês curtam. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Obrigado pessoal, vou tocar para vocês a última música minha e eu quero agradecer a atenção de todos vocês e mais uma vez o patrocínio do Memorial Vale aqui de Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado e sucesso total para todos vocês. Amém. 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 Amém.